Nós vamos usar só de um ingrediente, que é a castanha de caju, são 200 gramas. Já para adiantar o processo, eu já aqueci minha airfryer por 5 minutos na temperatura de 200 graus. E vou pegar essas crianças aqui e vou deixar aqui dentro por mais 5 minutos para dar uma aquecida, para ficar mais fácil de soltar os olhos da criança, ok? Sai daí não. Aí ó, quentamos a criança, o que eu falei agora do hora? Vem que ela começou a soltar o óleozinho, abre o processador. Pode esquentar assim no forno. Pode, boa, a produção falou. Se você não tem airfryer, pode colocar no forno também e aquecer suas crianças, beleza? Esse processo aqui, eu vou explicar para vocês, deixa eu bater primeiro ele um bocado aqui. Bati aqui por aproximadamente 1 minuto e meio, tá vendo que ele tá, ele tá triturado, ó. Nós vamos deixar isso aqui, você vai mexer um pouquinho aqui, ó. Nem precisa ainda, ainda, eu só tô mostrando para vocês. Nós vamos bater ele aqui até ele virar a nossa pasta. O que acontece? Ele vai, ele vai ficando tocado. E quanto mais você vai batendo, ó. Então qual que é o segredo aqui? Começou a não querer bater, você vai mexer, vai soltar, ó, aquela pastinha, tá começando a ficar aqui, ó. É um processinho um pouco, eu não vou falar demorado não, mas é com paciência. Então você vai mexer aqui de novo, não fechar, tá? Outra dica. A cabeça não tem processador, pode bater no criticador também que dá certo, beleza? Fechando de novo. E vamos bater. Você vem aqui, desce ele. E pode bater de novo. Ele vai agarrar, você vai vincar, vai meia-mão como é que já tá, olha. Nós estamos quase no jeito. Nós vamos continuar aqui. Esse que é o ponto que eu quero, ó. Ó. Olha que espetáculo. Tá vendo? E é paciência. Tem que ser uma coisa... Não adianta correr. Tem que ir, vai agarrar aqui no fundinho, você vai mexendo. E vai lá, olha que você vê aqui dele, olha que espetáculo, ó. Gente, isso aqui é o melhor de tudo. É natural ao extremo. 100% natural. Olha isso aqui, ó. Não é mentira, não. Tem natural. Isso aqui pra você que tá numa dieta, ou mesmo que você leva uma vida saudável, isso aqui pra você vai ser o que há de melhor na sua vida. Isso faz bem pra tudo. Pra alma, pro cabelo, pra sua vida, pro seu estômago. Olha isso aqui, ó. Olha. E eu vou falar com outra coisa que eu não contei pra vocês. Isso aqui não é barato, não. Pra você comprar esse mercado e depois você dá uma olhadinha. Aí você me conta, tá? Beijo pra você. Fiquem com Deus. E até o próximo episódio do Cozinhando com a Cabeça, ó. Tá? E até o próximo episódio do Cozinhando com a Cabeça, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.